Fala galera, estamos aqui hoje para mais um vídeo e hoje eu vou estar ensinando a vocês a fazer é um tutorial bem rápido e simples ensinando a você a fazer um castor para trair você que é apaixonado por trair, então se liga nesse vídeo, assiste até o final que vocês vão aprender para não gastar muito dinheiro vocês vão evitar de estar comprando esse cabinho de aço que é simplesmente bem caro ou está comprando desse daqui, que também antes eu comprava por 50 centavos hoje ele está valendo 2,50 já poupa no bolso, você vai precisar dos simples pedaços de arame um chumbinho pequeno se você também é pela preferência e você não quiser o chumbinho também pode fazer só com o peso do arame que dá e um anzol para trair está dando para vocês perceberem aí, o primeiro passo vocês vão pegar passar o chumbo dentro do do arame deixar mais ou menos no meio assim e depois vocês vão vir com o anzol e passar ele por dentro passando ele por dentro pessoal, vocês veem um tamanho mais ou menos assim específico né, aqui deve estar em torno de uns 7 cm agora você vai pegar o alicate e vai apertar aqui é bem simples pessoal, mas é um simples que você poupa seu bolso, aqui você vai pegar agora essa ponta e vir girando que aí evita também da traíla tá cortando aí sua linha e se você quiser fazer mais bonitinho para ficar bem bonitinho você pode enrolar bem pertinho pessoal aqui acabando de enrolar a parte daqui você vem e aperta aqui olha que show tá ficando nosso castor pessoal aqui desce o chumbo no meio pessoal e aqui o mesmo esquema você não precisa estar fazendo ele muito grande nem muito pequeno aqui assim eu vou cortar um pedaço e aqui você pega e vira do mesmo jeito que vai ser aonde você vai amarrar sua linha fazendo esse processo aperta no meio de novo e aqui você segura com alicate de novo e faça rodando vendo pessoal inclusive esse aqui eu já vou estar utilizando ele aí vou fazer uma espécie de traíla olha pessoal um simples pedaço de arame jogado olha o que que virou na mão de um pescador já não me preocupo mais dor de cabeça de traíla tá cortando a minha linha é isso aí pessoal faça isso aí aqui eu pus um chumbo para você arremessar mais longe se você não quiser só o peso do arame afunda e é isso aí e não deixe de se inscrever no canal ativar o sininho aí e dá aquele joinha para fortalecer e tamo junto aquele abraço a todos vocês e aí e aí e aí e aí e aí